Clube 17, fábrica de Madelon É as DJ Gu, porra É as DJ Gu, porra É as DJ Gu, porra Vou arrastar ela pro beco Ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco Ser fiel me faz mal Elas pede pra tomar pau Merece, toma pau 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 Vou arrastar ela pro beco Ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco Ser fiel me faz mal Elas pede pra tomar pau Merece, toma, 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 toma pau Elas pede pra tomar pau Merece, toma pau Elas pede pra tomar pau Merece, toma pau Vou arrastar ela pro beco Ser fiel me faz mal Vou arrastar a poder que sempre é do Caigão Tá tendo piranha aqui, tá tendo piranha lá Tá tendo piranha aqui, tá tendo piranha lá Tem piranha pra todo lado, piranha pra todo lado Piranha pra todo lado, o lucro querendo sentar Tá tendo piranha aqui, tá tendo piranha lá Tá tendo piranha aqui, tá tendo piranha Lá tem piranha pra todo lado, querendo sentar Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau, merece tomar pau 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 Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal É DJ Gu, porra É DJ Gu, porra É DJ Gu, porra